Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando, sintonizando aqui no meu canal neste momento. Eu sou Rafael Moreira e eu quero te convidar hoje a fazer algumas afirmações positivas, poderosíssimas, para começar amanhã da forma certa e atrair milagres para a sua vida. Mas antes eu quero te convidar a refletir sobre uma coisa que está me incomodando e que eu quero te perguntar. Quando foi a última vez que você parou em meio à correria do dia a dia para pensar na sua própria vida? Para talvez fazer uma pausa, observar os seus sonhos e declarar ao universo o que você realmente deseja? Muitas vezes nós deixamos nos levar pelos compromissos e esquecemos de algo fundamental, que é o nosso poder interior. E quando você tira o momento para afirmar quem você é e o que você quer para a sua vida, algo poderoso acontece. Você começa a alinhar a sua mente, suas palavras e sua energia com o universo. É como um lembrete para si mesmo e para tudo ao seu redor de que você é capaz, merecedor e digno de realizar todos os seus sonhos. Então, hoje, reserve este tempo para você. Eu vou te guiar neste momento a declarar afirmações que vão fortalecer sua autoconfiança e atrair coisas boas, atrair milagres para a sua vida. E você pode colocar um fone de ouvido, você pode continuar fazendo seus afazeres, você pode deixar este vídeo rolando em segundo plano, deixando o seu subconsciente ouvir cada afirmação. E deixe que elas ecoem dentro de você e permita que esta energia positiva te acompanhe pelo resto do dia. Lembre-se, universo, Deus está ouvindo e tudo o que você coloca para fora tem o poder de se transformar em realidade. Então, vamos juntos agora. Eu sou guiado pelo meu propósito. Eu sou um ser em constante evolução. Eu sou corajoso diante do desconhecido. Eu sou capaz de transformar dificuldades em oportunidades. Eu sou digno de reconhecimento e sucesso. Eu sou grato por cada lição que a vida traz. Eu sou intuitivo e confio na minha sabedoria interior. Eu sou criador de minha realidade. Eu sou resiliente mesmo nas tempestades. Eu sou paz em meio ao caos. Eu sou a personificação da gratidão. Eu sou confiante nas minhas escolhas. Eu sou compassivo comigo e com os outros. Eu sou um canal de amor e bondade. Eu sou consciente do poder de minha mente. Eu sou digno de abundância em todas as áreas da vida. Eu sou forte e supero obstáculos. Eu sou criativo e expresso minhas ideias livremente. Eu sou abençoado com uma vida plena. Eu sou aberto às bênçãos do universo. Eu sou calmo e sereno em todas as situações. Eu sou digno de respeito e admiração. Eu sou confiante em minha capacidade de aprender. Eu sou determinado a seguir meus sonhos. Eu sou um líder nato. Eu sou amor e recebo amor em troca. Eu sou próspero e atraio sucesso. Eu sou grato pelo meu caminho. Eu sou um imã para oportunidades positivas. Eu sou seguro em quem sou. Eu sou cheio de energia vital. Eu sou uma fonte de paz para os outros. Eu sou focado e produtivo. Eu sou merecedor de realizações. Eu sou equilibrado em mente, corpo e espírito. Eu sou muito feliz. Eu sou rodeado de amor e apoio. Eu sou positivo e otimista. Eu sou autoconfiante e tenho autoestima elevada. Eu sou a mudança que quero ver no mundo. Eu sou íntegro e autêntico Eu sou grato por todas as experiências Eu sou dedicado aos meus objetivos Eu sou um exemplo de coragem Eu sou digno de todas as conquistas Eu sou abençoado com talentos únicos Eu sou pacífico e afetuoso Eu sou seguro de minhas decisões Eu sou abençoado com um coração bondoso Eu sou em paz com quem sou Eu sou motivado a criar o meu melhor Eu sou paciente e confiante no meu processo Eu sou um canal de luz e positividade Eu sou determinado a alcançar os meus objetivos Eu sou receptivo a novas ideias Eu sou merecedor de todas as alegrias da vida Eu sou capaz de transformar minha realidade Eu sou apaixonado pela vida Eu sou um estudante contínuo do universo Eu sou dono do meu destino Eu sou agradecido por cada novo amanhecer Eu sou alguém que inspira e motiva outras pessoas Eu sou um exemplo de força e fé Eu sou merecedor de amor verdadeiro Eu sou digno de alcançar grandes coisas Eu sou uma fonte de inspiração Eu sou rodeado de energias positivas Eu sou sempre guiado pela minha intuição Eu sou um exemplo de persistência Eu sou a paz que procuro nos outros Eu sou capaz de criar relacionamentos saudáveis Eu sou merecedor de abundância financeira Eu sou um guerreiro espiritual Eu sou grato pelo dom da vida Eu sou protegido pelo amor universal Eu sou uma pessoa de coração aberto Eu sou digno de tudo o que desejo Eu sou positivo em todas as circunstâncias Eu sou cheio de luz e vitalidade Eu sou um criador de paz Eu sou um criador de amor e paz Eu sou centrado e focado no meu propósito Eu sou uma pessoa abençoada Eu sou apaixonado pela jornada da vida Eu sou pleno de amor e gratidão Eu sou calmo e em paz com meu presente Eu sou um imã para prosperidade Eu sou guiado pelo amor e compaixão Eu sou um ser digno de respeito Eu sou capaz de manifestar os meus desejos Eu sou merecedor de felicidade duradoura Eu sou resiliente diante de desafios Eu sou seguro de minha força interior Eu sou abençoado com sabedoria Eu sou confiante no futuro Eu sou focado em realizar o meu potencial Eu sou rodeado de amor e alegria Eu sou grato por todas as bênçãos Eu sou uma pessoa de luz para aqueles ao meu redor Eu sou em paz com meu passado Eu sou livre para criar a minha vida Eu sou um ser completo e em constante crescimento Eu sou um ser em constante evolução Eu sou corajoso diante do desconhecido Eu sou capaz de transformar dificuldades em oportunidades Eu sou digno de reconhecimento e sucesso Eu sou grato por cada lição que a vida traz Eu sou intuitivo e confio na minha sabedoria interior Eu sou criador de minha realidade Eu sou resiliente mesmo nas tempestades Eu sou paz em meio ao caos Eu sou a personificação da gratidão Eu sou confiante nas minhas escolhas Eu sou compassivo comigo e com os outros Eu sou um canal de amor e bondade Eu sou consciente do poder de minha mente Eu sou digno de abundância em todas as áreas da vida Eu sou forte e supero obstáculos Eu sou criativo e expresso minhas ideias livremente Eu sou abençoado com uma vida plena Eu sou aberto às bênçãos do universo Eu sou calmo e sereno em todas as situações Eu sou digno de respeito e admiração Eu sou confiante em minha capacidade de aprender Eu sou determinado a seguir meus sonhos Eu sou um líder nato Eu sou amor e recebo amor em troca Eu sou próspero e atraio sucesso Eu sou grato pelo meu caminho Eu sou um imã para oportunidades positivas Eu sou seguro em quem sou Eu sou cheio de energia vital Eu sou uma fonte de paz para os outros Eu sou focado e produtivo Eu sou merecedor de realizações Eu sou equilibrado em mente Eu sou equilibrado em mente, corpo e espírito Eu sou rodeado de amor e apoio Eu sou positivo e otimista Eu sou autoconfiante e tenho autoestima elevada Eu sou a mudança que quero ver no mundo Eu sou íntegro e autêntico Eu sou grato por todas as experiências Eu sou dedicado aos meus objetivos Eu sou um exemplo de coragem Eu sou digno de todas as conquistas Eu sou abençoado com talentos únicos Eu sou pacífico e afetuoso Eu sou seguro de minhas decisões Eu sou abençoado com um coração bondoso Eu sou em paz com quem sou Eu sou motivado a criar o meu melhor Eu sou paciente e confiante no meu processo Eu sou um canal de luz e positividade Eu sou determinado a alcançar os meus objetivos Eu sou receptivo a novas ideias Eu sou merecedor de todas as alegrias da vida Eu sou capaz de transformar minha realidade Eu sou apaixonado pela vida Eu sou um estudante contínuo do universo Eu sou dono do meu destino Eu sou agradecido por cada novo amanhecer Eu sou alguém que inspira e motiva outras pessoas Eu sou alguém que inspira e motiva outras pessoas Eu sou um exemplo de força e fé Eu sou merecedor de amor verdadeiro Eu sou digno de alcançar grandes coisas Eu sou uma fonte de inspiração Eu sou rodeado de energias positivas Eu sou sempre guiado pela minha intuição Eu sou um exemplo de persistência Eu sou a paz que procuro nos outros Eu sou capaz de criar relacionamentos saudáveis Eu sou merecedor de abundância financeira Eu sou um guerreiro espiritual Eu sou grato pelo dom da vida Eu sou protegido pelo amor universal Eu sou uma pessoa de coração aberto Eu sou digno de tudo o que desejo Eu sou digno de tudo o que desejo Eu sou positivo em todas as circunstâncias Eu sou cheio de luz e vitalidade Eu sou um criador de amor e paz Eu sou centrado e focado no meu propósito Eu sou uma pessoa abençoada Eu sou apaixonado pela jornada da vida Eu sou pleno de amor e gratidão Eu sou calmo e em paz com meu presente Eu sou um imã para prosperidade Eu sou guiado pelo amor e compaixão Eu sou um ser digno de respeito Eu sou capaz de manifestar os meus desejos Eu sou merecedor de felicidade duradoura Eu sou resiliente diante de desafios Eu sou seguro de minha força interior Eu sou abençoado com sabedoria Eu sou confiante no futuro Eu sou focado em realizar o meu potencial Eu sou rodeado de amor e alegria Eu sou grato por todas as bênçãos Eu sou uma pessoa de luz para aqueles ao meu redor Eu sou em paz com meu passado Eu sou livre para criar a minha vida Eu sou um ser completo e em constante crescimento Eu sou bem Eu sou grande